Como elevar sua vibração nos momentos de caos? Quais práticas, ou melhor, qual o olhar que você pode ter pra ressignificar esses momentos de caos e então parar de viver neles pra que você consiga elevar sua vibração? Porque a gente ouve muito por aí. Quando as coisas não estão bem, quando você não consegue cocriar algo, quando você não consegue mudar sua realidade, você precisa mudar sua sintonia. Ressignificar padrões, mudar algumas crenças pra que você consiga construir um novo eu e, consequentemente, uma nova realidade. Porque o velho eu não vai conseguir criar uma nova realidade. Então eu preciso fazer essas transformações internas pra que eu possa, de verdade, enfrentar os momentos que nem sempre serão fáceis, mas serão importantes pra sua evolução. E eu vou te ensinar aqui algumas táticas que eu uso pra esses momentos em que eu tô sentindo que parece que a vida tá virando o avesso. Porque, acreditem, por mais que eu esteja nesse mundo há quase 20 anos, já tendo há uns 16 anos, ainda assim, tem períodos na minha vida que eu também enfrento o caos. E eu não tô falando só do caos das coisas que acontecem no mundo, né? Porque tem coisas que são de âmbito mundial ou acontecem próximos da gente e a gente acaba sendo afetado por isso. Eu tô falando daquele caos interno mesmo, sabe? Aquelas crises que às vezes a gente passa, aqueles momentos em que a gente tem que parar pra se olhar, tem que parar pra buscar terapia, tem que fazer algum curso, uma imersão, alguma coisa pra que a gente possa, de novo, voltar pro centro e reconhecer quem a gente é. Volta e meia, nós vamos passar por esses momentos. E eu acredito que a primeira tática e o primeiro movimento interno que a gente pode fazer em direção a isso é aceitar que o caos existe. Acolher e dizer sim pro caos. É dizer sim, o caos existe. Sim, às vezes eu vou ter momentos de crise. Sim, às vezes eu vou ficar meio maluco. Às vezes eu não vou saber o que fazer. E aí, como agir nesses períodos? Como ressignificar esses momentos pra que você aproveite, pra que você esteja vivo acolhendo esses momentos como você acolhe os momentos de felicidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já trouxe aqui que o primeiro olhar que nos ajuda a passar por esses momentos é dizer sim pra eles. Porque, geralmente, quando há situações de caos, conflito, desequilíbrios, coisas que nos tiram do eixo, né? Nos tiram o chão. E, às vezes, são situações grandes, às vezes são situações pequenas, mas que nos incomodam da mesma forma, nos tiram o sono da mesma forma. E eu vejo que o primeiro passo foi o que eu falei anteriormente, né? Diga sim pra isso. Sim, caos, você existe. Sim, situação que eu não gostaria de ter. Você tá aqui. Você tá acontecendo. Por que dizer sim é acolher? Quando eu falo muito de acolher, é dizer sim. Porque tudo aquilo que a gente não quer pra nossa vida, a gente tende a repelir, a gente tende a excluir. Só que quanto mais eu tento excluir, mais caos eu tenho. Mais conflito eu construo. Porque, pela lei do pertencimento, tudo pertence. Então, se eu tento tirar, eu acabo transformando aquilo em algo que eu deixo lá, mas que tá lá. Só que eu não olho praquilo. E quando eu não olho, aquilo ganha força. Não olhar pra uma situação dolorida, pras dores, pras questões que incomodam, gente, é muito pior. Porque o preço pela ignorância, ele vai ser muito mais caro lá no futuro do que o preço pelo conhecimento. Gosto sempre de frisar isso, porque às vezes as pessoas dizem pra mim, ah, então é muito melhor a gente ficar na ignorância. É muito melhor a gente não buscar o conhecimento, nem o autoconhecimento. É mesmo? Quem sabe lá na frente, quando você tiver um câncer, quando você tiver que enfrentar uma separação difícil, quando tiver que enfrentar perdas, aí você para tudo pra olhar pras questões. Então, o preço pela ignorância geralmente custa muito alto, muito caro. E é muito pior do que o preço pelo conhecimento e principalmente pelo autoconhecimento. Pode ser que nesse momento, buscar esse desenvolvimento pessoal possa ser dolorido também. E muitas vezes não vai ser fácil você ter que olhar pra algumas coisas que você tenta esconder de você mesmo, que você tenta nem querer ver aquilo. Mas vai ser muito mais barato o preço dessa evolução dali pra frente. do que você deixar aquilo bem oculto, bem escondido até o momento em que você precisa olhar praquilo de verdade. E aí você vai sofrer mais pra ter que enfrentar a situação como ela é. E tem uma coisa que eu tenho percebido muito nos meus atendimentos, que é essa dificuldade que nós temos de olhar e de encarar a vida como ela é, gente. Nós fomos culturalmente programados pra esconder os nossos lixos emocionais. A gente foi culturalmente programado pra só querer ver as coisas boas da vida. Existem teorias que foram implementadas na nossa cabeça de que a vida só é boa quando a gente tá muito feliz, quando a gente viaja, quando a gente aproveita a vida em momentos específicos, quando a gente encontra o grande amor da vida, quando a gente tá em paz com algo. Não, tudo isso é bom, tudo isso faz parte, tudo isso pertence. Mas por que a gente faz com que o caos, o fracasso e a dor sejam algo insuportável, se não é? Porque o caos, ele tá dentro da sua cabeça. Você criou caos. Se você criou o caos, você é capaz de encontrar a solução pra isso. Você é capaz de encontrar a paz no meio disso. É no meio do furacão que a gente tem a tranquilidade. É no meio do furacão que você enxerga tudo. É no meio do furacão que você acorda. É no meio do furacão que você vê a realidade como ela é. Então, eu costumo dizer pros meus clientes que passar pelos momentos de caos, gente, é uma bênção. Segunda tática, comece a olhar pros momentos de caos como uma bênção. Quando você conseguir encontrar um caminho pra ressignificar os padrões necessários, mudar a sua realidade, você vai ver que aquele momento ali que você não queria que acontecesse foi o melhor, foi o ideal. Era o que tinha que ter acontecido pra você tomar decisões, pra você fazer o que só ia ser feito. Então, a segunda tática que eu gosto de usar pra esses momentos em que a vida tá me sacudindo é respirar e dizer Ai, ok. Isso que tá acontecendo é uma bênção. Porque eu sei que depois da tempestade vem a bonança. Eu sei que depois do caos eu vou encontrar paz. Eu sei que depois do caos eu vou encontrar oportunidades. Eu sei que eu vou conseguir ver algo que até então não tava conseguindo ver. Porque tem também o terreno das incertezas. Nos momentos de caos, a gente para de ser tão convicto. E aí a vida te apresenta outras possibilidades e você tá muito mais aberto pra receber. Porque quando você tá muito bem e quando você tá bem sucedido e quando as coisas estão ótimas na sua vida, você se fecha. Você acredita que só tem aquele caminho, você só acredita que o sucesso é daquela forma, que é só assim que as coisas vão funcionar. Então, comece a ressignificar a forma como você vê esses momentos de caos, de incerteza, de dúvida que às vezes vão aflorar. Claro que permanecer assim por um longo tempo não é saudável e também não vai se tornar uma bênção, né? Você vai querer repudiar mesmo. Agora, são momentos específicos, são anos que às vezes a gente passa mais caóticos e que a gente desperta muito. Neste ano especificamente, 2022, tá sendo um ano de caos. Tá sendo um ano pras pessoas começarem a revelar quem elas são em essência. Por isso, ultimamente eu tenho ouvido muito até pessoas que eram céticas falando muito de espiritualidade, falando de Deus. Pessoas que não tem nada a ver com o mundo do desenvolvimento pessoal estão despertando, estão vendo um outro lado de coisas que elas não sabem explicar o porquê que acontecem. Por que que é assim? Manifestações, coincidências, que na verdade são deocidências, que eu gosto de dizer, e que mostram coisas novas, diferentes, um novo mundo, uma nova realidade. Nós que estamos nesse mundo e que gostamos mais do desenvolvimento pessoal, a gente normalmente é menos resistente a esse mundo da espiritualidade. E quando eu tô falando da espiritualidade, eu não tô falando de religião, eu tô falando de estado de espírito, eu tô falando desse desenvolvimento que a gente busca constantemente pra ser uma pessoa melhor. Porque pra mim, espiritualidade é estado de espírito. Quando você tá com o seu estado de espírito elevado, você tá verdadeiramente conectado com a sua espiritualidade. Seja onde for que você vá buscar uma melhora nas suas condições de vida, ali, seja na religião, seja na terapia, seja onde for, você tá se reencontrando com você mesmo, você tá também se conectando com a sua espiritualidade, tá? E aí tem duas coisas que também são essenciais nos momentos de caos. Não tente fugir da dor. Terceira tática, pare de fugir da dor no momento de caos. Olhe pra ela, diga sim pra ela. Porque negar a sua dor é negar a sua maior força. Negar a sua sombra é negar a sua maior força. Nos momentos de caos é onde a gente descobre o quão fortes somos e o quanto temos um poder de superar as coisas da vida. Porque quando você tá muito bem e as coisas estão fluindo bem, de novo, você se acomoda. O sucesso é uma armadilha, gente. Porque ele faz você se acomodar, ele faz você não sair do lugar, ele faz você não pensar em coisas novas, ele faz você se manter do mesmo jeito. Só que a vida, gente, ela não é linear, ela não é estática, ela não anda assim, linear, bonitinha. Não! A vida oscila, a vida é movimento e a vida é uma espiral que cresce, que evolui, que expande. Não podemos estar nesse processo de linearidade. Se a gente ficar assim, a vida não acontece pra gente. E aí a gente para no lugar e não cresce mais, não consegue evoluir, a gente estagna. Porque estabilidade não existe, a vida é movimento, ok? Então, como fazer pra elevar a vibração nesses momentos? Já falei várias dicas aqui. Dentre elas, você precisa dizer sim, acolher os momentos de caos, acolher esses momentos de dor, olhar pra isso, se colocar disponível pra olhar praquilo que tá doendo, praquilo que tá incomodando. Porque é aí que você vai começar a encontrar um caminho pra realmente ressignificar esses processos. Porque se você tenta sair do caos sem olhar pra o que gerou o caos, pra dor, pra sua sombra, pras questões que incomodam, o que vai acontecer lá na frente? Você vai gerar o mesmo caos. Porque não houve aprendizado, porque não houve crescimento, porque não houve evolução naquele ponto. Então, a gente precisa trabalhar as questões que estão realmente nos incomodando pra que a gente possa sair daquele momento de caos, de incertezas e começar a ir pra um novo caminho, mas sendo uma nova pessoa. Porque se você tenta ressignificar as coisas, mas não se torna uma nova pessoa e não aprende uma lição com aquilo, você vai repetir o padrão lá na frente. Porque enquanto você não aprende a lição, você vai ter que passar mais vezes pela situação, é como na escola. Se você rodar lá numa matéria, numa disciplina dentro da escola, o que vai acontecer? Você vai ficar no mesmo ano, no mesmo ano, no mesmo ano, até que você aprenda. Essa é a escola da vida também, gente. A escola da vida funciona igual a nossa escola lá onde a gente vai estudar. Se você não aprende a lição, se você não aprende a matéria, se você não aprende o conteúdo, o que vai acontecer? Você vai repetir de ano e vai repetir de ano e vai repetir de ano. Assim é com a vida. Você vai repetir o padrão até que você aprenda a ressignificar ele. Porque aí o que acontece é que você fica no mesmo ciclo do caos interior o tempo inteiro. E aí não tem graça, né? Porque você está sempre tendo que enfrentar os mesmos problemas, as mesmas situações sem ressignificar aquilo e mudar a sua realidade. Lembrando que se você precisar de uma ajuda mais profunda, de um olhar mais profundo sobre isso, eu estou com a minha agenda de atendimentos aberta. É só você mandar aqui um e-mail para a gente para saber maiores informações e saber como você também pode agendar a sua consulta para que eu possa te ajudar pessoalmente nas suas questões. Beleza? E além de fazer todo esse processo de ressignificar o seu olhar e começar a perceber que se você acreditar que o caos é a maior oportunidade da sua vida, é onde você vai aprender a lição mais poderosa, é onde você vai transformar algo muito profundo, você também vai começar a se sentir seguro no meio do caos. Vai começar a se sentir mais confiante, porque muitas vezes a gente está jogando a nossa confiança e a nossa segurança para coisas externas, quando na verdade você precisa fazer esse mergulho interior para que você consiga verdadeiramente reconhecer quem você é e confiar na pessoa que você é, porque se você está nesse processo de se reencontrar com você e de encontrar confiança aqui dentro, ter fé em si, você sempre vai ter certeza que depois do caos você vai ter uma vida melhor, que depois que passar as situações de conflito você vai se tornar uma pessoa melhor, tudo vai melhorar, mas isso só é possível no momento que você faz esse reencontro com você mesmo, por isso eu até comentei da terapia, porque de repente num processo desse você vai precisar da ajuda de alguém, do olhar de alguém para que você possa ressignificar esses padrões que fazem você acreditar que o caos é uma coisa ruim e não é. Eu vejo que essa é uma das formas mais impactantes para você elevar sua vibração, porque você tentar fazer um monte de exercíciozinho, você tentar fazer um monte de táticas que eu mesma ensino, ficar fazendo afirmações, ficar fazendo um monte de coisa, não vai resolver se você não estiver de bem com você, se você não estiver curando aqui dentro, vai ficar superficial. Todas as práticas que você for aprender, todas as afirmações, todos os processos que você for fazer, que você busca fora aquilo que você não está encontrando aqui dentro, não vão resolver os momentos de caos e não vão acalmar você nesses momentos. Para a gente ter essa paz, essa calma que a gente precisa ter para enxergar a luz no fim do túnel, para enxergar soluções, para encontrar caminhos, só é possível quando a gente se reconecta, quando a gente encontra a nossa própria luz, mas quando a gente também abraça a nossa própria sombra, porque a sombra ou o lado sombra que nós temos, as dores, negar isso, como eu disse, só vai fazer com que você sofra mais. Ok? Agora eu quero deixar uma pergunta, porque uma das coisas que aflora muito no momento em que a gente está vivendo um caos interno ou mesmo um caos externo é o medo. E aí eu te pergunto, e se o medo não existisse na sua vida? Quem você seria? Como seria a sua vida se o medo não existisse? Lembre-se sempre que o medo ele só existe dentro da sua cabeça. Aquilo que você teme foi algo que você criou, foi algo que você acreditou que poderia ser o medo, mas para muitas pessoas o que você teme não é motivo de medo para elas. E se você ressignificar o seu olhar sobre o medo, assim como eu trouxe essas dicas para você ressignificar o caos e começar a pensar que você é muito maior do que esse medo e começar a pensar que você sim pode dominar o medo e não o medo tem que te dominar. Como a sua vida seria se você ressignificasse o seu maior medo hoje? E a gente pode até deixar uma indicação de um vídeo recente que eu falei sobre como enfrentar os maiores medos. Para que você entenda essa lógica do medo e por que a gente cria tantos medos na nossa vida e como ressignificar esses padrões também. Tá bom? Beijo no coração, se você gostou desse vídeo compartilha e eu estou esperando você para a gente fazer um atendimento terapêutico. Posso te ajudar muito com toda certeza a mudar todo esse olhar sobre a vida. Tá certo? Beijo, beijo e até a próxima. Como fazer para você elevar a sua vibração naqueles momentos de caos? Porque a gente ouve muito por aí, né? Ah, quando as coisas não estão bem você precisa levar a sua sintonia. Quando as coisas não estão legais você precisa parar tudo, elevar a sua vibração, entrar numa outra frequência para que você consiga sair do caos, para que você consiga mudar, ressignificar o que está acontecendo no momento. Já me enrolei e já repeti 30 vezes a mesma coisa. Primeira coisa para a gente passar pelo caos eu já dei uma dica top aqui, hein? Que você precisa aprender que não são nas coisas externas que você vai se encontrar. Porque a gente pode até estagnar no caos, né? Ficar no caos das mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas o tempo inteiro e no mesmo ciclo. do caos interior o mesmo o mesmo o porque o que acontece é que você fica no mesmo caos do ciclo Tática 2 que eu falei aqui foi o que foi mesmo? Tática 2 que eu falei aqui acho que negar a sombra fugir da dor a Tática 2 é fugir da dor é fugir da sua sombra é negar aquilo que faz parte de você foi isso mesmo aí eu não lembro não vou citar o 1, 2, 3 eu acho aí não vou retomar nada não porque agora eu já não me lembro mais é que aqui eu não coloquei assim eu só coloquei os itens daí eu já não me lembro mais não vou falar da Tática pRoM